Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Vai, Beirai, de Poço de Caldas. Tá piscando, irmão! Tá, né, tio? Deixa eu ver. Tá, se tá piscando, já sabe que tá gravando. Tem uma entrega aqui na Manoel Reis, mas eu acho que eu peguei o lado errado. Eu queria aproveitar e mandar um salve especial pro irmãozinho lá, o... Se eu não me engano, é o Matheus. Matheus, lá do líder. Mototax Líder. Ele encontrou comigo no VN e no mesmo dia, lá no VN, o Wendel também, que trabalha lá no VN, encontrou comigo. Então, um salve pra vocês dois lá. Me reconheceram lá no VN, é nós, tamo junto. Muito obrigado por acompanhar o canal. E queria mandar um salve também pro irmãozinho... É... Deixa eu ver se eu lembro. Olha a galerinha do Grau ali, mano. Você tava vendo só. Aí, ó. E aí, mano? Beleza? Olha lá, a galerinha do Grau, maluco. E aí, mano? Como é que tá? Firmeza? Não, a molecadinha tudo com adesivo aí do canal. E aí, chique, não? E aí, beleza? Como é que tá? Como é que é seu nome? É Luca. Ah, você que é o Luca. E aí, mano? Beleza? Você só no Grau? É isso aí, ó. Deixa eu dar uma adesivinha pro Luca, que não tem ainda, ó. Aí, Luca. Amém. Que Deus abençoe você também. É, então vocês gostam. Vocês mandam bem no Grau, então. Tem que mandar, né? Aí sim, então vamos lá. Vamos andar junto ali, ó. E vocês vão dando Grau até lá. E o canal lá, Luca? Ah, tá indo. É Minecraft? É, tô ligado. Ah, tem um ali também. Como é que é o seu nome? De aí, mano. Como é que tá? Firmeiro? Você já tem o adesivo do canal? Pera aí que eu vou te dar. Você mora aqui também? Aí, ó. Obrigado, viu? Aí, ó. Aí, manda muito, moleque. Molecadinha do Grau. Eles moram aqui no Emanuel Reis. Ó lá, mano. Ih, arrasta e caramba, tio. Tô pensando no quê? É. 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 Se inscreva no canal. 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 Estou dando um grauzinho aqui no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Tá piscando, tá gravando, molecadinho aí, né, meu? Esses aí são os inscritos do meu canal, malandro. Tem muito orgulho, tem muito orgulho. Tem muito orgulho de vocês, tiozão. É nóis.